A primeira coisa que faz a gata realmente perder interesse em você e se afastar, de certa forma, é quando ela percebe que você está comentando em várias fotos de outras mulheres. Então isso, assim, é muito, muito péssimo, tá? Então se você está se envolvendo com ela e aí você está comentando em várias fotos de outras mulheres, isso, assim, brocha nós mulheres nesse sentido, tá? E eu posso dizer por experiência própria, porque isso, assim, faz perceber que, de certa forma, você é aquele homem galinha, né? E nós mulheres não gostamos de visualizar que você realmente, enfim, está tirando para tudo que é lado e também, de certa forma, está tentando ser profissional dela, tá? Então não faça isso. E a segunda coisa é o homem que ele não demonstra ali que está sendo sincero. Então, assim, isso é péssimo, tá? Porque as mulheres não te gostam de caras sinceras. Então se você demonstrar ao contrário, que está escondendo algo dela e tudo mais, ela vai ficar ali com o pé atrás e vai passar a entrar ali naquele estado de reflexão. Tipo assim, eu acho que ele não está sendo sincero comigo, ele está escondendo algo de mim, então... Enfim, talvez não valha a pena eu me envolver com ele por esse motivo, tá? Então, se você quer, de fato, conquistá-la, você precisa ser realmente honesto, tá? Porque nós mulheres, de fato, adoramos quando vocês são sinceros. Então, essa é uma atitude que você deve aderir aí para você conquistá-la. E por fim, e última coisa, é o seguinte, é você não valorizar a presença dela. Então vamos supor que você tenha convidado a mulher para você sair e tudo mais, e você fica totalmente alto, ou seja, me chama no celular, demonstra que você está distraído. Então, assim, talvez seja porque você esteja nervoso e tudo mais, mas isso, de certa forma, vai fazer com que ela reflida também, putz, caramba, esse encontro não está sendo legal e eu não vou querer sair com ele de novo, né? Inclusive, isso aconteceu comigo, tá? E, assim, o cara era maravilhoso, tá? Inclusive, mas só que ele era totalmente distraído ali no encontro e tudo mais, então eu percebi, não, não quero mais sair com ele. Então, se você realmente não quer perder a oportunidade de se relacionar com ela, se envolver, tá? Você precisa estar atento a todas essas coisas aqui que eu citei no vídeo. E, olha, tem um e-book que eu e o Juju preparamos com muito carinho para você, tá? Então, clica aqui no link abaixo aqui, ó, da própria descrição do vídeo. E é 100% gratuito, tá? Então, você não vai pagar nada por isso. É só para você realmente entender como que funciona o exato passo a passo para você seduzir facilmente ela. Mas, caso você queira realmente entender algo mais profundo, entender tudo sobre atração, conquista e também pós-sexo, tá? Que isso é algo muito importante também. Você pode ser o nosso aluno da Arte da Conquista, que aí, basta você clicar também, tá? Aqui no link de baixo para você se inscrever no nosso curso. E eu vejo você no próximo vídeo.